O trabalho Proposição de Procedimento de Termografia para Avaliações e Perícias, Aplicação em Painéis Solares, ganhou a medalha Eurico Ribeiro de melhor trabalho na área de perícias de engenharia no 21º Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. Os autores do trabalho vencedor são profissionais registrados no CREA Minas, além de um estudante de engenharia. São eles Ítalo de Azeredo Coutinho, Daniel Bassoli Campos, Alexandre Marques Amorim, Josiel Coelho Gomes de Oliveira e Ricardo Atila Martins Costa. Engenheiro industrial mecânico, mestre em administração e especialista em gestão de projetos, Ítalo explica por que a atuação do perito é importante nesta matriz energética, em franca expansão no Brasil. Esse tipo de empreendimento tem solicitado a presença do perito para poder colaborar, ajudar, identificar, trazer subsídios para que alguma disputa, algum tipo de conflito possa ser resolvido com a boa técnica da engenharia. Nosso trabalho, ele colaborou, o que ele trouxe para benefício do uso desse tipo de solução é justamente um procedimento, um passo a passo, onde o engenheiro avaliador e perito vai utilizar da termografia, que é um ensaio não destrutivo, para identificar qualquer tipo de patologia, falha, vício construtivo, erro de projeto, erro de montagem, erro de construção. O COBREAP foi realizado de 9 a 12 de novembro em Goiânia. O evento é voltado para as áreas de arquitetura, engenharia, agronomia e direito, enfatizando o estado da arte da engenharia de avaliações e perícias. O tema deste ano foi Vistoria Técnica, Segurança da Sociedade. Este ano, Minas Gerais teve a segunda maior comitiva estadual no COBREAP. A presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, engenheira civil Valéria das Graças Vasconcelos, destaca a qualidade dos profissionais associados ao IBAP-MG. Nesta edição, com todas as restrições impostas pela pandemia, foram 436 inscritos, 162 mineiros. Essas premiações de nossos associados muito nos honram e indicam que o IBAP-MG está no caminho certo, incentivando e motivando os profissionais a se manterem atualizados e continuamente a par do estado da arte da engenharia de avaliações e perícias. Parabéns aos colegas. Outros trabalhos mineiros foram reconhecidos no Congresso em Goiânia, como o do engenheiro Guilherme Maranhão, de Juiz de Fora, que recebeu a medalha Hélio de Caires, de melhor trabalho na área de engenharia de avaliação, com avaliação de unidades geradoras de energia. Já o trabalho Perícia Técnica para a Verificação da Influência de Vibrações Provenientes de Desmontes de Explosivos em manifestações patológicas em edificações próximas, recebeu menção honrosa na área de perícia de engenharia. Todos os trabalhos serão publicados na Biblioteca Virtual do IBAP-MG. Legenda Adriana Zanotto